olha aí gente que a gente tá fazendo aqui é vídeo estamos aqui vendo a formatura da minha irmã aqui no brasil no portal olha que linda que é a minha irmã olha que legalizada formatura da minha irmã aqui no brasil formando em edição a minha franguinha que agulha? olha que demais as luzes chegando, daqui a pouco vai Nicole e aí acho que é o que foi ele o que foi pra mim? o que foi pra mim? a minha segunda vez e aí e aí Tchau, tchau. Tchau. A Nicole vai ser a mais alta, sem dúvida. Tchau. 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 Guys, caras e senhores. Boa noite a todos. É com muita alegria que nos reunimos aqui, nesta noite memorável, para festejar a tão sonhada conquista da nossa formatura. Queremos dedicar esta conquista a todos que estiveram ao nosso lado durante esta trajetória Familiares, amigos, namorados, maridos E a todos aqueles que de alguma forma contribuíram para a nossa formação Dietoterapia infantil e adulto, e ainda bem que não temos a específica validoso Nutrição nos ciclos da vida 1 e 2 Fisiologias 1 e 2 E as maçãs antes 720 horas de estágio Não é vulnerável Fomos capazes de superar tudo isso e estamos aqui para comemorar com todos vocês Vencemos Portanto, não é apenas um momento de tristezas e sim de alegrias Não é uma despedida e sim um até logo Pois com certeza ainda nos encontraremos, seja em um mestrado, pós-graduação ou no mercado de trabalho Ou quem sabe ainda no fast food, quer dizer, em uma fruteira Não é para mim Denise E suas visitas acompanhadas do estágio Onde rezavam para o paciente não estar no leito Assim, ganhávamos um pouco mais de tempo Neste discurso Me desculpem, senhores Não posso deixar de dizer o meu muito obrigado ao meu irmão Que cruzou as Américas para estar ao meu lado neste dia tão especial Te amo Te amo Puta que pariu Eu te amo Nossa querida nutrição é a ciência que estudos alimentos e a relação deles com o ser humano Percebe-se que cada vez mais os conhecimentos relacionados à nutrição e alimentação São essenciais para desfrutar de uma boa qualidade de vida Temos a árdua tarefa de desmistificar informações erroneamente divulgadas Mas tidas como certas Informações estas que podem comprometer a saúde do indivíduo E agora temos a difícil, mas linda missão em prol da saúde E é por isso que estamos aqui Pois acreditamos que a nutrição pode salvar vidas Seja por meio da promoção da saúde Da prevenção ao tratamento de doenças Lembrando sempre que uma boa nutrição é um medicamento Sim, somos nutricionistas com muito orgulho Seguiremos buscando nosso espaço em todas as áreas que estivermos Pois não foi por acaso que escolhemos esta produção Obrigado a todos pela atenção e que tenham uma boa noite Te amo! Te amo! Te amo! Te amo! Te amo! Meu campeão! Agora eu vou levar o Rafael para pensar o seu destino chefe Eu sou uma da gastronomia de tudo Uhuuu! A gente nem está comendo agora Hummm, foto ou vídeo, foto ou vídeo Oh, que saco!